Demais. Quatro minutos pra atualizar. Ó, vou avisar vocês. Vou apresentar tudo que tem pra apresentar. Vou tentar comprar tudo que tem pra comprar. Tá? Depois eu converso com vocês, beleza? Eu adiciono. A gente vai jogar nos... Vou mostrar um novo mapa. Tá? Então relaxem, galera. Relaxem. Fique tranquilo. Por enquanto eu só vou falar o que tem de novo. Tals. Se eu ver alguém falando, ó, o que tem isso? Tals. Vocês já... Tá? Porque vai ser... Minha esposa pode cortar vários vídeos pra gente postar vários vídeos, entendeu? Uma musiquinha ali. Nem precisa de meme, nada. Vai ser mais corte, musiquinha. E a gente vai ver essa atualização de Hello No Kib. Ô, pô, Quique, eu quero o meu celular. Se depois for quatro minutos... Não, Deus me livre, véi. Quique, imagine que no último minuto eu pensei... Não, não, eu não quero nem pensar. Vai, você tá louco, véi? Tá louco? Não briga comigo não, xô? Não briga comigo não, meu coração? Ai, meu coração, véi. Quer relar não, o quê? Hum, minha mãe ama o Kib, hein? Sem negatividade. Bora pra cima aí, galera. Sem negatividade. Ó, a última vez, Titsuki. Chegamos a dois minutos, foi pra três horas. A gente tá no três agora, mano. Contagem regressiva, galera. Meu Deus. Cara do céu, eu vou cagar na moeda. Você quebrou o cano. Já quebrei o cano, já entertei o cano, já peidei no cano, já tô tenso. Só subzero, entra no meu grupo lá do Brau, mano, no meu clube, mano. Eu preciso sair do bagulho e entrar novamente? Meu Deus do céu, velho. Vai, relógio. Parece que é duas horas, mano. Que tensão, moleque. Acabei de cagar mesmo, acabei de cagar mesmo, velho. Olha lá, já tamo nos dois, hein, velho. Vou ficar louco se tem que mudar só você? Tá mesmo, velho. Tá pra mim parando. Meu Deus, velho. Cala a boca, Cortinho. Você é doido? Mão de alface. Ó, chega. Ó, nós nunca passou do um minuto, velho. Do dois... Meu Deus, velho. Que isso? 20 segundos, velho, pra ir pro um... Tamo no um, galera. Tamo no um já, hein. Kikizinho dançando é liga na atualização. Quem digam? Dois minutos. Meu Deus. Que medo. Agora vai, galera. Agora vai. Meu Deus. 25 horas, você tá louco? 25 horas. Ah, sai pra lá, vai. Meu Deus. Que gaitinho, beleza? Nós nunca chegamos no minuto, velho. Ah, agora vai. Sete. Vamos lá, galera. Conta aí. Agora vai, mano. 50 segundos, velho. 50 segundos. Agora vai. 30, 40, mano. Um shorts. Eu preciso sair, tio 77. Eu preciso sair do jogo. Ele atualiza sozinho. 30 segundos. Meu Deus. 15. Vamos ver a atualização. 10. 9. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Take it first. E agora? E agora? E agora? E agora? Sai, entra. Sai, entra. Vou sair e entrar. Entrando de novo. Ué, mano. Falou, tio? Bicho comigo, né, rapaz? Tô saindo entrando. Tô saindo entrando. Ai, meu coração, velho. Vai, abre, abre, abre. Tô rindo, mano. Tô rindo. Tô rindo. Tô rindo.